A Raposa e o Corvo Um corvo que passeava pelo campo achou e apanhou um pedaço de queijo que estava no chão e fugiu, pousando pouco depois em uma frondosa árvore a fim de saborear tranquilamente a sua refeição. A Raposa, o observando de longe, faminta e sentindo uma enorme inveja do alegre pássaro, desejou comer o queijo do pobre coitado. Assim, se pôs ao pé da árvore e disse, Você é bonito e gentil. Poucos pássaros têm uma linhagem como a sua. Além disso, você é bem disposto, falante e super simpático. Mas se soubesse cantar, nenhuma ave se compararia a você. O Corvo, altivo e soberbo, com todos os elogios recebidos, logo levantou o pescoço para dar início à sua cantoria. Porém, quando abriu o bico, o queijo caiu lá de cima e a raposa, toda matreira e com ares de vitória, o abocanhou e foi embora, deixando o Corvo com cara de tacho e faminto. O que posso te dizer depois de ouvir esta mensagem? Cuidado com alguns elogios. Eles podem ser falsos, demagogos e repletos de inveja. Por isso, filtre bem cada fala que ouve, para que no final você não seja enganado e termine decepcionado. Lembre-se daquele antigo ditado, nem tudo o que reluz é ouro. Lembre-se daquele antigo ditado, nem tudo o que está acontecendo. Lembre-se daquele antigo ditado, nem tudo o que está acontecendo. Lembre-se daquele antigo ditado, nem tudo o que está acontecendo. Lembre-se daquele antigo ditado, nem tudo o que está acontecendo.